Bora lá! Na sinceridade, você passa muito tempo na internet? Você acha que a internet está unindo ou separando as pessoas? Você conversa com teus pais sobre o que você vê na internet? Oi, eu sou a Daren. E eu sou o Rô. Hoje nós vamos falar sobre qual é o papel da família no uso da internet por crianças e adolescentes. Ah, não é roda-vinheta, é salto-funk. Eu fiz o negócio do salto-funk e quando eu vou gravar eu falo roda-vinheta. Salto-funk! Vai no celular, menina? Olha só quem fala, mãe. O que você não faz nesse celular? Mãe, porque eu tô vendo aqui um negócio no TikTok. TikTok? É porque tem uma youtuber que eu sigo que ela sempre fala sobre antirracismo e aí ela postou esse vídeo e eu tô assistindo. Ah, tá. Entendi. 86% das crianças e adolescentes usam a internet todos os dias e gastam bastante tempo nela. Pois é, a grande maioria dos jovens que moram em cidade usam a internet. Alguns estados mais e outros menos. Tipo em Pernambuco, que é quase todo mundo. Mais de 90%. Já no Mato Grosso do Sul é bem menos, né, gente? 62% dos jovens. Varia bastante, mas ainda é a maior parte dos jovens. E a maioria sempre usa pelo celular. Quem não tem celular, a gente sabe muito bem que dá um jeito. Usa da mãe, do pai e de algum conhecido. Aliás, qual seria a melhor idade pra criança usar a internet? Ou até pra ter seu próprio celular? E aí, tem idade certa? É difícil falar numa idade mínima. Desde criança tem jogos educativos, tem coisas que podem ser até interessantes, desde que usados com limite, inclusive de tempo, ou mediados, né? Porque a internet, ela é uma grande praça pública, né? Então, você, pai, ou mãe, ou educadora, educadora, né? Soltaria sua criança, sua adolescente, na rua, numa praça pública, sem orientação nenhuma? É difícil dizer uma idade mínima, porque depende muito do uso que se faz dessa tecnologia, né? Se for um uso mediado, com tempo limitado, tudo bem. Agora, entregar um celular nas mãos de uma criança, assim, que tem acesso à internet, e assim, isso é bem complicado, né? Entre as crianças de 12 anos, até 80% usam a internet mais de uma vez por dia. E entre os adolescentes, quase 80% usam mesmo a internet todos os dias. E quando usam, passam muito tempo por lá. Mas e aí? O que a gente tanto faz na internet? Pra que a gente roleza tanto na internet? Roleza é uma gíria? Roleza, gente. Basicamente, eu passo a maior parte do meu tempo mexendo na internet. O que eu mais faço é estudar, jogar. Eu fico mais no WhatsApp mesmo. É o uso de redes sociais. Você mexe aqui no Facebook, aí, daqui a pouco, você tem que mexer no WhatsApp. Aí, depois do WhatsApp, você vai mexer no Instagram. Aí, depois, você volta pra primeira que você viu e vai assim por diante. A pesquisa mostrou que 66% acha que já passou mais tempo na internet do que gostaria. E isso não é muito bom. Acaba tendo consequências muito negativas. Como esquecer as coisas, não prestar atenção nos estudos, ou até prestar atenção no que eu tô falando. Mas então, será que os pais deveriam se intrometer mais nisso? Mas o que acontece é que os próprios pais passam muito tempo na internet. Quanto tempo seus pais passam na internet? Os adultos que moram comigo usam mais internet do que eu. Minha mãe, principalmente. A gente tá no mesmo cômodo e ela me liga. Já que em casa, meu pai passa muito tempo. E ele faz mais, tipo, jogar, entendeu? Minha mãe, ela fica vendo vídeo de comida toda vez pra fazer. Ah, às vezes ela me passa, sei lá, umas 5, 4 horas, por aí. Ah, minha mãe passa muito tempo no Facebook. A minha passa jogando aquele joguinho de bolinha, sabe? Sei. Mandando áudio pra tia. Aí, tá vendo, 68%? Eu amo que eu fiquei todas as porcentagens. Ah, meu Deus. Meu Deus. 68% dos jovens acham que a internet foi criada para unir as pessoas, mas está tendo o efeito contrário. Será que a internet está unindo ou separando as famílias? Unindo por causa, agora, com essa pandemia, né? Não dá pra sair de casa. Eu acho que está distanciando, porque hoje em dia toda a família tem um celular. Porque a gente fica mais no celular, então a gente acaba meio que não se falando tanto. Depende da família. Unindo e desunindo. É muito relativo. Pior que, além de geral passar tanto tempo na internet, às vezes os jovens não têm outros atrativos. Um programa cultural na cidade. Um campinho pra jogar bola. Um teatro, um cinema. E sobre o que geral anda acessando? Essa é outra polêmica. Será que os pais devem ter controle sobre o que os seus filhos acessam? Só 9% das pessoas na nossa pesquisa acham que a internet é um local seguro para crianças e adolescentes. Porque ali tem todo tipo de conteúdo. Pode ser até perigoso. Mas e você? Mostra o celular para os seus pais? Não. Depois de uma certa idade, os adolescentes querem uma privacidade, né? Ninguém quer mostrar o celular pra mãe, pra tia, pra avó, pra cachorro. Sem tirar que ninguém gosta de ficar dando satisfação, levando bronca, sermão e ficando com vergonha pelo que anda vendo ou deixa de ver. Mas então, o que seria legal acontecer? O diálogo é sempre a melhor estratégia. Mas esse diálogo nunca vai funcionar se vier num formato de investigação, de perguntas muito invasivas. A conversa não precisa necessariamente ser sobre aspectos tecnológicos. Mas lembrar que essa maturidade sobre questões éticas, questões de vivência, de socialização, de relacionamento, né? Sobre identificar o que é fato do que é fake. São atitudes que adultos têm muito a contribuir. Mas olha, esse assunto dá muita polêmica. É por isso que o próximo episódio é todinho sobre segurança na internet. Já pensou sobre bullying online? E sobre esses desafios online? Sobre o que acontece com seus dados? Assuntos. Sobre o que acontece com seus dados? Assuntos. No próximo episódio. No próximo episódio. Ele recebeu uma cara, você viu? No próximo episódio. Finalmente. Tchau, tchau, tchau.